Que viralizou na internet, nas redes sociais. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E hoje vamos falar sobre um caso polêmico que vocês me pediram muito. Se você quiser fazer seus pedidos, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Ou me mandar lá no Instagram, arroba metaforando.vitor, já me segue lá. Recentemente, o ex-jogador de futebol e atual participante do programa Big Brother Brasil 20, Adson Nery, teve seu nome envolvido em uma grande polêmica. Antes de entrar na casa do BBB, Adson teve um vídeo divulgado na internet, onde ele aparece rasgando o uniforme de time de um homem. A cena foi viralizada e replicada pela internet como Adson me lembra de uma pessoa com problemas mentais. Até mesmo Adson chega a contestar isso em vídeo, perguntando se o homem seria louco. Algum tempo depois disso, Adson gravou um vídeo com esse mesmo rapaz, no qual eles passavam a mensagem de que o vídeo anterior era apenas uma brincadeira encenada e nada sério. Será mesmo? Vamos ver a linguagem corporal dos dois, nos dois vídeos, para entender qual comportamento ali eles puderam expressar, certo? Não verbalmente. Lembrando que esse vídeo é uma análise, certo? É um estudo de linguagem corporal e não uma acusação. Então vamos dar uma olhada no primeiro vídeo. É sem mimimi, porque tu não é doido. Tu é doido? Não. Tu é doido? Não. Tu rasga dinheiro? Não. Toma aqui, rasga aí que eu quero ver. Tu não é doido? Tu é doido? Não, não. Pois é, então vocês estão vendo que ele não é doido. Então é sem mimimi, porque eu sei que vai para as redes sociais, vão ficar no mimimi porque o cara é doido. O cara não é doido, é doido para mim rasgar dinheiro. Tira a joelha aí e pede desculpa. Tira a joelha aí e pede desculpa. Tira a joelha e pede desculpa. Fala o que tu pediu agora no vídeo lá de manhã. Fala aí, desculpa. Peço desculpa para a Evox, porque eu errei. Minha maior admiração e carinho por esse time. Quem te mandou fazer esse vídeo aí? Levante agora, levante. Eu vou te fazer pergunta e só responde. Quem te mandou, quanto te deram? Quanto me deram? É. 15 reais. Quem te mandou? Júnior e bola. Tá, Júnior e bola. Então Júnior e bola, para mim, vocês estão em dois comédia. O que vocês não tiveram coragem de fazer, eu vou fazer. É aqui, olha. Tá vendo esse lixo que é o time de vocês? Se vocês não deram para os caras jogar, ninguém vai jogar no time de vocês. O time de vocês só é peia. Aqui, olha. Aqui, olha. Ó. É assim que se rasga. Não manda o cara fazer, não. É assim que se rasga, mano. Tira. Sai aqui, olha. Ela tá de espéia. Ela tá de espéia. Tira o short. Tira o short. Tira o short. Tira o short. Fechou. Não, quer dizer. Fechou. Tá aqui, olha. Se vocês tiverem o coragem de fazer, bola e Júnior. Eu tenho. Eu tenho. Tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Eu rasgo esse imundícito de vocês aqui, olha. Primeira coisa que a gente consegue observar é ali um B1, gesto de cima pra baixo, onde o Adson segura ali o pescoço do rapaz. Esse gesto geralmente tá associado à superioridade e dominação. O Adson também gesticula com bastante frequência enquanto tá falando, né? Com a postura sempre elevada, a cabeça elevada e gestos de cima pra baixo. Gestos de cima pra baixo geralmente estão associados à superioridade. Tem uma diferença bem grande, então eu vou falar assim pra você. Ô amigo, vem aqui rapidão. E eu falar assim. Ô amigo. Vem cá. Seu volume vocal e seu tom vocal também ficam mais elevados, o que pode indicar ali uma certa potência verbal. Pois é, então vocês estão vendo que ele não é doido. E ele verbaliza as palavras com velocidade. Então é sem mimimi, porque eu sei que vai pra redes sociais, vou ficar no mimimi porque o cara é doido. O cara não é doido, doido pra mim rasgar dinheiro. Esses pontos também evidenciam um alto nível de ansiedade. Quando a gente fica mais ansioso, uma tendência é ter um formigamento aqui nos membros, nas mãos, nos nossos braços. A gente começar a gestipular com mais frequência e também as nossas pregas vocais aqui tensionarem. A gente começar a falar mais alto e com a voz mais aguda. Um pouco mais aguda e mais alto e blá, 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 blá. Ele dá alguns tapas firmes no peito do rapaz, o que pode evidenciar um possível comportamento de pré-agressão física? Pois quando estamos em um estado de pré-ataque, uma tendência é o fluxo sanguíneo se deslocar aqui para os membros, como eu acabei de falar, certo? Para as mãos, também para os dedos. Esse formigamento, essa descarga fisiológica, causa uma necessidade de descarregar essa energia. Então é comum que uma pessoa, quando vai brigar, antes de brigar, ela comece a esfregar as mãos, a batucar na mesa, né? Você sempre vê briga de bar, briga de festa, boate, o cara... O que foi, meu irmão? Então fala, então, se você é macho. Então vem aqui, então. Bate na mesa, bate no peito, enfim. Isso é bem comum. Então a pessoa precisa ficar mexendo a mão. Essa descarga que ela sente, ela precisa descarregar essa energia com as mãos em alguém, antes de partir para uma agressão. E então ele dá a ordem para o rapaz, né? Mandando ele se ajoelhar e pedir desculpa. Te ajoelha aí e pede desculpa. Te ajoelha aí e pede desculpa. Te ajoelha e pede desculpa. O fato de você dar uma ordem para alguém, né? Eu ordeno que você faça tal coisa. O jogo de palavras, né? Em vez de eu falar, viu, faz isso. Não, se ajoelha aí, eu mandar. Em vez de eu falar, por favor, você pode só pedir desculpa daquilo que você falou? O fato de eu ordenar a escolha de palavras, ali o canal C do Protocolo Escanso e Contact of the Verbal Message, ele diz para a gente que quando há uma palavra explícita, né? Eu ordeno, né? Se ajoelha, me obedece, faz isso, faz aquilo. Eu estou colocando nas minhas palavras o que eu sinto. Se eu coloco uma palavra de ordem, quer dizer que eu sinto que você é submisso, você é inferior e eu estou acima de você. Em termos de linguagem corporal, ordenar que alguém fique de joelhos, significa pedir para que essa pessoa fique menor que você, em tamanho. Isso remete a um comportamento animalesco, de parecer maior para parecer o líder da situação. O que é bem comum em disputas de poder em vários grupos animais. A ordem de se ajoelhar ainda tem relação com o contexto religioso, de que quando alguém erra, deve pedir perdão de joelhos pelos seus pecados. E se você procurar um pouquinho lá no feed, ali nas fotos do Addison, você vai ver que ele é bem religioso também. Poderia ter uma pseudo-relação isso aí também. E pegando esse contexto religioso, né? Como ele tem uma relação direta de algum ser humano que fez algo errado, pedir perdão para uma figura superior, no caso ali, Deus, o fato de Addison ordenar que a pessoa se ajoelhe para pedir desculpa pelo que a pessoa fez, poderia ter um contexto, se você for ali para uma análise um pouco mais intrínseca da psique do Addison, numa hipervalorização do self dele, né? Ao ponto dele se considerar digno de ser pedido desculpas de joelho por alguém. Lembrando que esse vídeo é uma tentativa de estudar ali o comportamento não verbal do Addison e do outro rapaz ali, ok? Não é acusação, muito menos um laudo psicológico, ok? Enquanto o Addison ordena que o rapaz ali se ajoelhe, a gente consegue ver uma linguagem corporal nele também. Ele apresenta uma certa lentidão em se movimentar, o que pode indicar cautela derivada de algum medo ou receio, falta de equilíbrio corporal quando ele se ajoelha e movimentação excessiva dos braços, que pode indicar um pico de ansiedade, prejudicando a capacidade no controle motor fino. Ele então apresenta ali B3, gestos pacificadores, arrumando a camiseta, né? Passando a mão ali no corpo, o que, novamente, é um indicador fortíssimo de nível de ansiedade elevado. Tem uma fala mais pausada e com o volume vocal mais baixo, o que pode indicar incerteza ou dificuldade em fazer uma afirmação ou ainda uma sensação de submissão. É como que uma pessoa que se sinta inferior não fale mais alto que seu superior. Peço desculpa para a Evox, porque eu errei. Tenho a maior admiração e carinho por esse time. Ainda é possível ver mais de uma vez que ele olha pra cima, olha pra Addison, com essa expressão. Sobrancelhas elevadas e olhos arregalados. Uma micro expressão de medo. Esse conjunto de sinais que eu falei agora, tanto no Addison quanto nesse rapaz aí, pode ajudar a evidenciar um possível comportamento de desconforto e incômodo emocional, certo? Medo, desse rapaz para com Addison. O que é um comportamento totalmente oposto a uma encenação, uma situação encenada. Que foi como o Addison descreveu esse vídeo. Ali, no caso, a gente consegue ver de fato um comportamento emocional de medo, uma sensação de desconforto genuíno e não posado. Outro ponto que desfavorece potencialmente que isso seja uma encenação pode ser observado em Addison. Mais de uma vez, ele executa essa mesma expressão. Compressão da porção palpebral ao redor dos olhos, tensão entre as sobrancelhas no músculo corrugador de supercílios, uma micro expressão de raiva. As expressões ocorreram em um timing inferior a um segundo e meio com um ápice gradual. Ou seja, foram emoções genuínas e numa encenação posada o comportamento de raiva possivelmente seria posado ou com um timing e outros critérios não similares a uma emoção de raiva genuína. Ademais, a raiva quando processada de forma genuína, sincera, provoca algumas alterações fisiológicas que é para a gente poder utilizar a raiva para se livrar de um agressor, resolver uma situação. E uma delas é um excesso, uma explosão ali de força física que tem que se manifestar numa descarga. Eu sinto a raiva, tenho uma força física naquele momento ou descarrego em alguma situação. O que é possível observar pela força brusca e velocidade com que Adson consegue rasgar o uniforme desse rapaz. Outras consequências desses hormônios da raiva é o aumento no volume vocal e no tom vocal que fica mais agudo. Também observado em Adson logo após rasgar as roupas do rapaz. E esse conjunto de comportamentos expressado pelo Adson pode ser um provável indicador de que o Adson não estava encenando e que de fato a raiva sentida por ele ali era genuína. No vídeo seguinte onde o Adson e o outro rapaz ali aparecem e o Adson comunica a todos que aquilo foi uma situação forjada, foi uma encenação. para mostrar para vocês que aquilo ali foi pura uma encenação, foi uma brincadeira de mau gosto que eu reconheço. Ainda é possível ver três grandes incongruências. A primeira delas é que durante o vídeo todo Adson realça que aquilo tudo de rasgar o uniforme foi uma brincadeira encenada e que o rapaz é um amigo dele que eles são próximos. Porém, a prossêmica deles, ou seja, a distância que um mantém do outro desde o início do vídeo é muito afastada. Basicamente, quanto maior a afinidade emocional que temos com alguém, maior é a tendência de nos aproximarmos dessa pessoa. O próprio Edward T. Hall, pesquisador da prossêmica, mostra que quando a gente é amigo muito próximo de uma pessoa, a tendência é que a gente não fique nem a 30 centímetros de distância dela. Adson não só mantém distância de Fábio, seu amigão, o vídeo todo, como no final, quando vai cumprimentar Fábio, Adson ainda vira o rosto e se afasta corporalmente durante esse abraço. Ele ainda faz um gesto de afeto ali com o amigo dele, que é dar um tapa no peito. Mas percebam que é o mesmo tapa na mesma região ali e com a mesma força praticamente que ele dá no peito do rapaz no vídeo anterior, quando ele está sentindo raiva. Beleza, mano? Não tem nada não. Esse gesto, então, do tapa no peito poderia ser um marcador gestual de não empatia. Basicamente, a gente tem tipo de gestos que a gente faz para tocar uma pessoa, para interagir. Quando a gente gosta dessa pessoa, você tem um tipo de gesto específico com ela ali, uma forma de tocar. E quando você não gosta de uma pessoa ou de várias pessoas, quando você não gosta de algumas pessoas, você vai tocar nelas da mesma forma, independente da situação. E aqui o toque que ele dá no peito dele, aquele tapinha, é muito similar ao tapa que ele dá no vídeo anterior, onde ele está com raiva, está rasgando ali a camisa do rapaz. Segunda incongruência, então, o Addison fala que foi uma brincadeira, aquele negócio de rasgar a camiseta, e ele repete, ele afirma não foi nada sério. Não tem nada de coisa séria ali naquele vídeo. Porém, no mesmo vídeo, logo em seguida, ele fala que teve uma rivalidade. Tem uma encarnação, uma rivalidade que se levou muito ao pé da letra. o que seria algo sério. E mais pra frente, quando ele justifica por que fez o vídeo rasgando a camisa do rapaz, ele fala que decidiu fazer pra causar algo sério. Sabe muito bem que foi tudo combinado, ele aceitou fazer que a gente fez aquilo mais pra causar uma coisa séria, mas que na verdade não tem nada de sério, gente. Sendo que ele mesmo tinha dito que nada era sério, mas ele fez o vídeo pra causar algo sério, então, isso pode ser identificado como C1, incongruência narrativa. Isso geralmente ocorre quando o mentiroso não se prepara muito bem, ele não prepara a sua história antes de começar a mentir. Aí, durante a dissimulação, ele acaba descobrindo umas falhas, né? Uns gaps na história e pra preencher, ele fala a primeira coisa que vem à cabeça. Por isso que é comum ele falar algo e no mesmo momento, depois, ele fala algo que contradiz aquilo que ele falou. E a terceira e última incongruência, Adson, além de apresentar afastamentos verbais, chamando o vídeo onde rasga a camiseta do rapaz de mal-entendido, de mal-entendido, numa brincadeira, numa infeliz brincadeira, pode dizer assim, e ser incapaz de concluir a descrição do que ocorreu no vídeo anterior, quando ele vai dizer, né, o que ocorreu no vídeo anterior. É, foi, apareceu só eu e o rapaz aqui e eu rasguei a camisa dele. Não, ele não fala isso. É a hora que ele vai explicar o que aconteceu, né, eu tava no vídeo anterior no qual eu, o Fábio, tá aqui o Fábio, Ele já corta a explicação do que ocorreu no vídeo anterior e passa ali o foco da conversa pra olhar pro Fábio e falar, o Fábio tá aqui, meu amigo. Mas além disso tudo, né, quando ele vai passar a palavra pro Fábio em determinado momento do vídeo, né, dizendo aqui, o Fábio vai falar a vez dele, ele não fala assim, bom, o Fábio vai dizer aqui o que ele achou da situação, Fábio. A vontade. Não. Ele fala assim, bom, não sei o que eu vou dizer, é o Fábio, que vai explicar pra vocês que tudo isso aqui não passou de um engano, foi só uma brincadeira, né. Fábio. Aqui o Fábio, não é o que eu vou falar, é ele mesmo, que vai dizer, explicar pra vocês também que aquilo ali foi tudo uma encenação, uma coisa armada. Fábio. E apresenta um comportamento corporal de raiva, maxilar apertado, cara acerrada, manipulação das mãos enquanto o Fábio tá falando. Mas o mais importante, é o Fábio vai falar o que ele quiser aqui pra vocês a opinião dele, gente. Não. Ele basicamente faz uma provável tentativa de manipulação da fala do Fábio. O Fábio que vai dizer e explicar pra vocês que aquilo ali foi tudo uma encenação. Que vai dizer e explicar pra vocês também que aquilo ali foi tudo uma encenação, uma coisa armada. Fábio. E o mais curioso é que quando o Fábio se pronuncia, ele mesmo não fala é gente, foi uma encenação, foi tudo combinado, eu tava tranquilo, eu tava, eu queria gravar aquilo, eu fiz uma encenação mesmo, não era nada sério. E aí a gente consegue ver um desespero, um certo desespero, uma euforia ali no Adson, né? Sabe muito bem que foi tudo combinado, ele aceitou fazer que a gente fez aquilo mais pra causar uma coisa séria, mas que na verdade não tem nada de sério. Ele começa a gesticular com mais velocidade, ele começa a falar com mais velocidade, ele tem um pitch vocal mais agudo, ele começa a falar mais fino e mais alto e começa a se movimentar. E geralmente quando a gente tem esse ápice de movimento corporal instantâneo, né? Do nada a pessoa tá parada e começa a se movimentar muito. Isso significa que a pessoa teve um pico de ansiedade muito grande e um pico emocional. Alguma das emoções ali rompeu a barreira e teve ali um excesso que o cara precisou extravasar com a linguagem corporal. Quando ele tá falando do Fábio, a gente vê raiva e não felicidade do amigo dele que tá ali do lado dele contando a história. Fábio, bom dia, galera. E ainda esse momento depois que o Fábio fala, ele apresenta de novo uma tentativa, uma possível tentativa de manipulação na fala do Fábio. O Fábio termina de falar e ele fala é, você tem que dizer também que foi tudo uma brincadeira, que na verdade você quis gravar aquilo que foi, é, é tranquilo, né? Morreu essa história. Essa história morre aquilo. Te dizer que aquilo ali, né, foi tudo combinado contigo, tu sabe muito bem que foi tudo combinado, ele aceitou fazer que a gente fez aquilo mais pra causar uma coisa, né, séria, mas que na verdade não tem nada de sério, gente. Conclusão, então, no vídeo inicial vemos um comportamento emocional muito similar às emoções genuínas de raiva e dominação em Adson e medo e desconforto em Fábio. No vídeo explicativo e de desculpas, não vemos uma linha emocional empática aparente entre os dois, não vemos nenhum momento onde Adson diretamente fala me desculpe, Fábio e é possível observar uma provável manipulação da fala de Fábio por parte de Adson. Lembrando, isso é apenas um estudo de linguagem corporal. Esse vídeo não deve ser levado como uma acusação. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Meu nome é Vitor Santos. Se você não é inscrito, se inscreve pra ver mais análises. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de análise. Clique em gostei que me ajuda pra caramba e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho